A Gincana reuniu pelo segundo ano as 10 escolas com as melhores notas do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. No primeiro programa, participaram as escolas Maria de Carvalho do município de Santo Antônio de Lisboa e São Sebastião de Tanque do Piauí. Durante a disputa, os participantes respondem perguntas sobre a história do Piauí. Os integrantes das equipes acompanhavam atentamente o sorteio dos temas. Os alunos tinham 30 segundos para escolher a resposta. Durante todo o programa, o placar esteve sempre empatado, mostrando o equilíbrio da disputa. Quem não estava respondendo as perguntas, participava da torcida. A escola vencedora só foi conhecida na última pergunta. Os vencedores já pensam em conquistar o título. Continuar ganhando até o final e conquistar o título. Ah, excelente. Muito nervosismo, porque a outra equipe estava de igual para igual. Acredito que foi mais questão de sorte, né? Mas parabéns também para a outra equipe, porque foi muito acirrado. Mesmo quem não conseguiu a vitória, fica a experiência de ter participado da competição. A boa classificação no Enem já é uma conquista. Eles mereceram, a gente se preparou bastante. Mas a gente já é vencedor, já é campeão de estar aqui e participar. Um jicano como esse, são as 10 escolas melhores do Piauí. Estamos muito felizes por ter levado o prêmio, mas vamos voltar para casa felizes. Foi um aprendizado, porque também é a primeira vez. Mesmo assim, serviu, valeu, vai servir para futuros, né? O futuro dele, vamos lá para o futuro, foi bom. Era melhor ganhar, mas assim, nós estamos aqui para continuar. Quem sabe uma outra vez. Uma iniciativa muito, muito feliz da Secretaria de Educação, porque dá oportunidade para os alunos estudarem mais e também incentivam outras escolas. A escola vencedora de cada etapa leva um computador e os alunos um MP4. A nossa preocupação é destacar realmente a qualidade da educação pública estadual que se realiza no Piauí hoje, graças a um trabalho que vem sendo feito pela Secretaria realmente de bom nível. E o resultado está aqui, as escolas realmente com muito bom desempenho na resposta às questões propostas.